e aí galera que assiste o canal que tal hoje galera vou mostrar aqui a vocês essa monagem que nós produzimos então fiz um tutorial ensinar vocês montando as peças agora nós vamos montar bike veja que o panorama aqui ó eu já colei aquele no quadro né que eu fiz um portinho aqui que eu não ensinei no vídeo mas só um pedacinho de papel ok e colei aqui tanto nessa parte aqui ó parte superior aqui como aqui na parte de baixo então aqui veja que já tá bem pesado e o quadro ficou bem legal mesmo quadro de monarca aí ó então vou pegar as peças aqui nós vamos montar então aqui tá a roda de traseira aqui tá o nosso amortecedor o bengalão né temos aqui também o guidom tem outra coisa aqui do suporte que eu fiz ó veja aqui eu também coloquei esse pedacinho né de campo palito aqui seria um velho de fósforo eu pintei aqui e deixei então aqui ó pode ver aqui é para me encaixar dentro do corpo eu vou mostrar vocês como que vai encaixar aqui tem nosso banco né o banco da bicicleta que eu fiz esse detalhe aqui porque ele todo de preto então aqui vou colocar aqui e tem aqui a roda dianteira né que eu vou vamos estar montando ela aqui e tem esse pedacinho também de palito que é para nós estar encaixando as rodas e eu também aproveitei e fiz uma plaquinha para nossa bike veja aí esse papel aqui que eu fiz aqui é tipo uma tipo aquela folha de cartolina mas aquele pão mais grosso eu não lembro agora o nome esse papel aqui também que eu estou usando aqui como base ó mas esqueci o nome e também tem aqui esses lindos que aqui nós conhecemos mais como pé de pato então é bem fácil de fazer você enrola um papel e faz desse tamanho assim aqui eu passo cola aqui de um lado e do outro deixo tudo para nós ficar caixando na borda então as peças de mãos aqui vamos coisar lembrando aqui ó veja que essa parte não se tira né essa parte não é separada vamos aqui é montar então eu posso montar aqui ó vamos aqui pegar um palinho então você pode ver essa parte aqui ó eu indico como colei aqui no quadro aqui eu sugiro a você está colando aqui nessa parte do 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 galfo né do do amantecedor colando aqui ó passando um pouco de cola aqui sim você vai medir certo e quando tiver na sua base você vai colar nessa parte aqui ó então você passa uma cola e cola para ele ficar assim com o caso de tirar a roda vai ter que tentar tirar por baixo aqui eu não colei ainda mas depois eu vou passar uma cola para ficar bem legal então eu fiz aqui eu posso ir colocando aqui as partes é eu fiz aqui como é então aqui eu encaixo de um lado e encaixo do outro e vamos colocar agora aqui o nosso suporte aí então aqui já está montado ó essa parte está pronto eu vou colocar aqui a roda aqui ó que é a roda de traseira vem aqui no quadro então eu coloco aqui por cima já que por baixo não dá pra entrar quando eu fiz aqui por baixo eu fiz fechando então essa parte de baixo aqui ela ficou mais fechada então eu coloco aqui por cima então deixa eu ver aqui quase um pouquinho em trás as horas a pessoa que vai ela não fica muito certinha então eu vou colocar aqui ó então eu vou encaixar aqui ó então eu vou encaixar aqui ó também pode fazer esses aqui galera ó esses essas coisinhas aqui ó eu enrolei com papel e cortei bem pequeno pra que eu coloco aqui não sei se vocês vão dar pra perceber entre as rodas entre o negócio aqui do palarama e a roda veja que tem um negocinho então aqui pra não ficar esse negócio assim ó ó fechando e abrindo então eu coloco então aqui eu vou ver aqui eu vou abrir aqui ó e vou colocar um pininho desse ó deixa eu coisar aqui só que aqui pra colocar aqui dá um pouquinho de trabalho aqui aí negocinho não sei só que aqui não sei se não dá um pouquinho de trabalho só tá colocando deixa eu fazer outro tentativo então eu não consegui eu vou colocar sem deixa eu pegar aqui certo colocar ó então agora eu consegui ó veja que eu coloquei aqui talvez não sei se eu quero que esse dele tá no meio então nós colocar o outro lado de cá se eu veja ele paletina vai colocar aqui ó que é mais fácil colocou 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 aqui ó então você veja quando a nossa parte tá frana já tá bem bem esquema mesmo então agora vamos colocar a parte dianteira como eu falei no vídeo esses buracos que são mais mais grosso você encaixar isso aqui mas aqui eu fiz mais dois buraquinhos mais finhos ó que aqui nós encaixa seria o do que seria essa parte aqui ó aqui ó então aqui ó ele tem um embaixo todo aqui fino então ele só vai ter aqui embaixo ele só pega um só que a mesma eu vejo que ele vai encaixar assim ó ok então você vai tirar do quadro assim e caso você faça esse negócio aqui muito aberto e aí que o trabalho fica assim ó é muito folgado você faz um mais fininho e tenta colar por dentro ele fica um pouco mais grosso e não ficar muito folgado então vou colocar aqui agora o bidon deixa eu acertar aqui o buraco vamos encaixar o bidon então aqui ó veja que eu usei a foto como é que é fofo ó veja então já está tudo beleza ó então aqui aqui que seria o momento de você colar essa parada aqui que você já sabe mas o momento é então aqui eu custo o bampinho não tem nenhum segredo pra encaixar ok e nossos serios velhos velhinhos não vai encaixar aqui né essas coisas aqui ó vai encaixar aqui vai encaixar aqui vai encaixar aqui vai encaixar aqui vocês já enrolam com esses paletes é pra ficar no tamanho certo vocês enrolam com os próprios paletes que vocês vão usar só pra colocar tem que ficar grosso ou certinho então isso da frente é mais grosso do que você faz então então pra não ficar folgado e não ficar muito acertado então prontinho aí a nossa a platizinha aqui tá tá no canto tá uma platizinha só no peito mesmo não faço muita parte de nada então é isso aí galera tudo bem bacana mesmo direção aqui tá bem bem aqui ó pra você puxar um grau puxar um grau puxar um grau então tá bem bacana mesmo galera espero que vocês tenham gostado e deixe seu gostei e se inscreva no canal e que tal vamos trazer novos vídeos aí vídeo bem bacana eu tô com vários projetos aqui já para é começar a iniciar uma nova fase no canal aí trazer esses vídeos pra vocês valeu então tô ficando por aqui falou